A rua Praça João Pinto Gonçalves, próxima ao número 19 no bairro Nova Floresta, sofre com os buracos deixados em aberto pela Copasa. É o que reclama o morador do bairro. Em primeiro lugar, o vizinho solicitou fazer uma ligação de água para ele, correto? Ao invés de olhar no gabarito da prefeitura da Copasa, que tem todas as ligações, ou conversar com os vizinhos, que a gente é mais antigo aqui, ninguém deles procurou ninguém. Mandou firma terceirizada da Copasa, vim cá furando a rua todinha, furou três, quatro buracos. E hoje, felizmente, por último, veio o caminhão da Copasa aqui. Descobriu a rede aqui na minha porta, fez um cabeçamento, ligou para o vizinho ali, que era preciso da água, né? E o problema é que eles abriam os buracos que a gente tem na faixa de dois meses. Tapou um, abriu mais três e não tapou os antigos ainda. A rua de bastante movimento gera muita poeira e perigo aos motoristas. A senhora falou com eles para cobrir, eles falaram que tinham que procurar no secretário, não sei lá de quem e tal, eu até não acompanhei na hora. Porém, hoje veio cair, abriu o restante. E a poeira está aqui, eu quero saber até quando, que é que eles vão vir cá cobrir isso aqui. E foi pedido há muito tempo, quando eles estavam passando a alama asfáltica aqui na rua lateral aqui, para passar aqui, tem uma linha de coletivo muito movimentada. É uma rua de trânsito movimentada, muito trânsito tem aqui, não só horário de pirma, o dia todo. E é uma rua curtinha, bem apertadinha, entendeu? Já que tem comércio aqui perto, então eles deveriam olhar melhor essa parte aqui. Para o senhor Marques, uma forma de resolver seria a conversa da companhia com a população, para melhor entender a forma de fazer os buracos sem tantos danos. Se eles tivessem já perguntado a mim, que já mora aqui há quase 30 anos, eu explicaria de jeito nenhum, a rede tinha um cabeçamento aqui, era só furar direto, fazer ligação para eles lá, estava resolvido o problema. E vim tapar e recompor o asfalto, né? Obrigado.